Em 700 metros, mantenha-se à direita para a Avenida Beira-Mar. Em 300 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita para a Avenida Beira-Mar. Tinha gente lá no Poçal Rio. Pois que demorou muito. E sentar um do lado do outro mesmo. Distanciamento mesmo. É. Só dentro do posto é que você não pode aglomerar. Mas ali do lado de fora para esperar, você fica com o que é difícil. Mulher com criança recém-nascida. Idoso demais. Mais. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 300 metros, vire à direita, em seguida vire à esquerda. Em 300 metros, vire à direita, em seguida. Em 300 metros, vire à direita, em seguida.